Olá, meu caro consultor, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a importância de você digitalizar o seu atendimento, de você digitalizar o seu processo de consultoria. Existem dois motivos mais evidentes para você tomar essa decisão. O primeiro deles é a escala. Ora, é muito difícil dar escala ao negócio de consultoria, especialmente se você não tem um time, se você não trabalha, por exemplo, com grandes corporações cujo ticket da consultoria é muito mais alto e assim você consegue contratar um time. Caso você atenda a pequena e média empresa e atenda de forma individualizada, você mesmo indo para o campo, é muito difícil você dar escala ao negócio de consultoria. Eu, particularmente, em 25 anos de consultoria, eu jamais consegui atender simultaneamente mais do que oito clientes, para atender bem mesmo de oito clientes, oito clientes ou menos, nunca mais do que isso. Porque é muito difícil administrar o tempo e as demandas de cada um desses clientes no atendimento tradicional, no atendimento convencional, em que você tem que visitar a empresa, muitas vezes, uma vez, duas vezes por semana. Se você tem oito clientes para fazer duas visitas por semana, acabou todo o seu tempo, você não consegue dar escala. Então, a digitalização nos favorece muitíssimo nesse aspecto, porque com o seu processo todo digitalizado dentro de uma plataforma que o cliente consiga acessar através de login e senha, você consegue dar muito mais escala, porque você distribui o seu processo para um número ilimitado de clientes e o cliente vai consumir o seu processo no tempo dele, no ritmo dele, ali dentro daquela plataforma. Primeira ferramenta, diagnóstico empresarial. E aí ele vai responder algumas perguntas, vai responder os formulários para gerar um relatório, que aí só então esse empresário, esse seu cliente, vai discutir com você os resultados daquele diagnóstico. É claro que dentro da plataforma você precisa interagir, tem que ser uma via de mão dupla. Você não vai deixar o cliente trabalhar sozinho, pelo contrário. O ideal é que você faça o máximo por ele, para que ele receba a transformação que você gera com o mínimo esforço da parte dele. Mas quando você tem isso já digitalizado, que você não precisa estar na empresa, se deslocar, ir lá, voltar, preencher documento e entregar, quando você não precisa disso, quando a tecnologia te ajuda nesse aspecto, você consegue amplificar a sua capacidade de atendimento. Então um dos aspectos mais importantes de digitalizar o seu processo é a possibilidade de você dar escala. Quando você tem esse limite de tempo, você não consegue atender muitos clientes, e aí é difícil que o seu negócio se transforme num negócio sólido, numa consultoria escalável. É muito difícil, porque se você vai contratar consultores para trabalhar com você, isto pode ser também muito oneroso. Existe uma enormidade de problemas, de dificuldades, para você dar escala, se você não tem um processo padronizado, digitalizado, que te permita atender simultaneamente a vários clientes. Então, primeiro motivo, eu diria que é realmente a questão da escala. Eu acho que é o ponto central da digitalização, é a questão da escala. Você poder ter muitos clientes, atender simultaneamente a vários clientes, e assim elevar o seu nível de faturamento, o seu nível de receita, para outro patamar, que dificilmente você conseguiria, atuando como um lobo solitário. E o segundo aspecto é a questão da diversificação. Você consegue diversificar muito mais quando você digitaliza os seus produtos, os seus serviços, e assim você consegue oferecer para o empresário várias opções. Às vezes o empresário não está no momento para contratar uma consultoria, mas ele pode estar querendo um treinamento para a formação dos gerentes, da área gerencial dele, ou um treinamento para a área de gestão de pessoas. Ele está querendo uma coisa mais específica para a equipe. E aí se você tem digitalizado um conjunto de treinamentos, um portfólio de treinamentos, formação de gerente, qualificação de quadro, gestão de processos, sei lá, enfim, a área que é a sua especialidade. Na área de finanças também, formação de gerente financeiro, conciliação bancária, ou algo mais simples, fluxo de caixa, enfim, quando você tem vários produtos digitalizados, você aumenta a possibilidade de fechar um contrato com o cliente ou de vender um produto para esse cliente, porque você dá a ele mais opções. Uma terceira opção que você tem também quando o seu processo está digitalizado, oferecer para ele o que a gente chama aqui na OICUS de educação corporativa assistida. O que é que é a educação corporativa assistida? É muito simples. É você vender um treinamento para o teu cliente, que ele vai comprar para ele mesmo consumir, ou para a equipe dele, mas que as ferramentas que estão ali dentro daquele treinamento serão colocadas em prática com a sua assistência. Você aumenta aí a possibilidade de fechar um contrato porque o cliente tem mais essa opção. Quando você oferece para ele a educação corporativa assistida, você está dizendo para ele o seguinte, olha, você não vai comprar aqui um treinamento para ir se virar sozinho. Você está comprando um treinamento cujas ferramentas terão o meu auxílio na hora da implantação. Eu vou implantar junto com você. Então, quando você digitaliza todos os seus processos, todos os seus produtos, você aumenta o seu portfólio e aumenta assim o número de opções para o seu cliente. E claro, a probabilidade de você fechar um contrato, de você fazer uma venda, é muito maior. Então, essencialmente, a digitalização ela te favorece nesses dois aspectos. Tanto ela amplifica o seu portfólio, amplifica as opções que você tem para oferecer para o seu cliente, como te dá a possibilidade de dar escala aos seus atendimentos de consultoria. Dá escala também à venda de cursos. Você ministrar um curso presencialmente, ele exige muito tempo. Mas se você tem um curso gravado, você pode disponibilizar esse mesmo curso para um número ilimitado de empresas simultaneamente, porque o curso já está gravado. Então, isso tudo aí é o cenário da consultoria digital, é o cenário desse ambiente, desse ecossistema de inovação, que ficou muito fortalecido agora nesse período de 2020 e 2021 em razão da pandemia. As pessoas ficaram mais tempo em casa, precisaram se familiarizar com a tecnologia, precisaram consumir conteúdos através da internet, através dos meios digitais. E se você tem processos digitalizados, você aumenta as suas chances de alcançar esse público e alcançar, claro, um público muito maior. Então, essa é a importância de você digitalizar os seus processos, os seus produtos e os seus serviços. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.